Foi votado e aprovado pela Câmara de Vereadores o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Dinâmica Itapema. Os vereadores Jean e Alexandre Xepa assinaram o pedido. A Associação Dinâmica incentiva a prática de atividades físicas, esportes e lazer e também auxilia a participação em competições das categorias de base e master nas modalidades vôleibol e vôlei de praia. A Associação Dinâmica Itapema dá um suporte para o trabalho realizado nas escolinhas de vôleibol e vôlei de quadra do município. Estrutura de uniforme, apoio psicológico, nutricional, academia. A gente busca apoio de outros órgãos, na verdade, outras entidades, empresas privadas, para dar uma estrutura melhor nessas modalidades, num trabalho que já é realizado pela prefeitura. Quando uma associação, entidade ou fundação recebe o título de utilidade pública, fica reconhecido que ela é sem fins lucrativos e que presta serviço à comunidade. Assim, ela pode receber recursos públicos para auxiliar na manutenção dos serviços. O público-alvo são crianças e adolescentes de 8 a 18 anos de idade e mulheres a partir dos 35 anos. A presidente da associação fala sobre a expectativa a partir de agora. A programação é desenvolver cada vez mais o vôlei de quadra, as categorias de base, participar de campeonatos da FESPOT, campeonatos estaduais. Os campeonatos da FESPOT a gente já estava participando, mas para os próximos anos participar dos campeonatos estaduais e, quem sabe, ter um time numa liga nacional aí. FESPOTも indicado para os caminatas extraordinários. Legenda Adriana Zanotto